Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputado Rocha Andrade. Eu julgo que nós já tínhamos ficado claros quanto a essa matéria. O Partido Social Democrata, por mais que uma das intervenções dos meus companheiros de bancada, foi muito claro em afirmar que nesta matéria não pode haver decisões unilaterais de nenhum partido. E que a discussão e a preparação desta matéria tem de ser feito num espaço mais amplo. Preferencialmente ao nível da OCDE, que é aquilo que nós, de facto, advogamos. Mas a decisão, essa naturalmente competirá a cada um dos Estados-membros, se no caso concreto se a discussão se fizesse no plano europeu. É tão simples quanto isso. Sinceramente que eu não vejo onde está a dúvida. Ademais, também sempre dissemos que a criação de um novo imposto implica necessariamente a redução de outros impostos. Se assim não fosse, a carga fiscal ou subiria ou nunca desceria. E aquilo que nós defendemos é, de facto, uma demissão da carga fiscal. E essa só se alcança por esta via. Muito obrigado. Obrigado.